Música Ei galera, Mirabo aqui, bem vindos a mais um vídeo da série de Criando um Drama Base E esse é o episódio 10 ou 11, não lembro, ou 12, sei lá, eu tô perdidão E pelo que vocês já viram na série, se vocês estão acompanhando, é que não é tão rápido fazer uma música É, pelo menos não do jeito que eu faço Quando você vai pegando o jeito na criação de música, você vai percebendo que o seu tempo vai encolhendo Que, sei lá, tudo fica mais demorado, é, tudo mais demorado, isso é foda E, bom, a gente já tá no episódio 12, então praticamente eu passei 6 horas fazendo essa música E a gente só chegou nesse ponto aqui Então, eu vou tocar pra vocês e vocês vão ver como é que tá até agora E é lógico que demorou tanto também, porque eu tô explicando Então, vamos lá, eu vou tocá-la aqui e bora E é lógico que eu tô explicando E é lógico que eu tô explicando E é lógico que eu tô explicando É, tudo isso Tudo isso Eu falava como se fosse bastante coisa É, eu diria que deu quase 2 minutos de música, aparentemente Por aí alguma coisa mais ou menos assim E eu esqueci de iniciar meu cronômetro de novo, então bora lá Beleza? Tem coisa que eu quero consertar, lógico Primeiro de tudo, essa synth, ela não tá combinando muito bem na transição, saca só Não, eu já sei o que eu quero fazer com ela E eu vou mostrar pra vocês Synths O problema dela, eu acho, é que tem muita distorção Baixa um pouco E podia ter um pouco mais de harmonizer Até aumentar um pouco o width, mas podia ficar perigoso Então Ah, uma coisa que eu descobri Dá pra você ativar o modo de super precisão Quando você for mexer em knobs Tipo, olha como devagar vai Se você tem um mouse de 5 botões O mouse de 5 botões é aqueles mouse que tem 2 botões do lado Onde ficaria o seu polegar Você pode aumentar e diminuir O botão de baixo ele diminui E o botão de cima ele aumenta no modo de ultra precisão Você pode também dar cliques pra diminuir de 1 em 1 A porcentagem Mó legal Então, é Beleza, já deu, já deu Já deu E é Outra coisa que eu queria fazer é botar mais variação Mais desses slides Nessa parte Vamos lá É lógico que Eu tenho falado muito que essa música é pentatônica Mas ela não é pentatônica Então eu nem sei a escala que eu estou usando E, bom Pra quem está começando Provavelmente também não sabe De escalas, de acordes Mais ou menos de acordes Mas não de escala Principalmente se você nunca teve aula de um instrumento Como eu Então, é aquilo que eu falei Você não precisa saber de escala Ou de acordes Pra mexer no FL Você só precisa ouvir E saber o que fica legal E é assim que eu uso É assim que eu aprendi desde o começo E é assim que eu uso Acho que está bom Vamos ver E é assim que eu uso Essa parte está boa Eu só quero consertar Isso daqui Eu fiz uma variação No outro episódio Pra bateria E ficou uma bosta Presta atenção na bateria Não, não gostei Não combinou Não Não, não gostei Não 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 E Eu acho que eu não fiz porra nenhuma de diferente, eu só tô achando, mas eu vou mexer um pouco no site, acho que vai melhorar, o problema é o snare, ele tá comprimindo demais, e pronto. Beleza, beleza, tudo certo, agora eu quero um impulso para alguma coisa, para a próxima parte, que eu ainda não sei como vai ser, talvez ela seja a drop, mas se for a drop tem que fazer muito trabalho aqui ainda, mas eu quero um impulso, e esse pack tem um impulso muito bom, uns impulsos muito bons, se eu conseguir achar, porque esse pack não tá nem um pouco organizado. Uh, nada mal. Uh, simbols, break breaks now, vocals. Turn up the bass! Ai meu ouvido, foi mal. Aqui, uplifters, no caso downlifters, aqui uplifters. Ai meu ouvido, vamos ver. Beleza, vem cá, corta você, beleza. Nossa, a porra alta até aqui velho, baixa o volume, beleza. Eu tenho a intro, que é essa parte de tudo aqui. Eu acho que eu devia botar as markers já. Uma coisa que vocês talvez não saibam, que eu vou mostrar para vocês, são as time markers. Add one, intro. Elas ficam aqui por nada, só. Só para você definir as coisas. Add marker, e essa daqui vai ser o verse. Na verdade não tem verse, mas eu vou chamar de verse, porque eu não sei como chamar. Então, aqui e até aqui é a intro. Aí eu entro o primeiro verso, e aqui talvez seja a primeira drop. Certo. Eu vou fazer um riser, um riser de FM, porque sim. Na verdade eu tenho um até, eu vou usar ele e vou explicar para vocês como é que funciona. Então, vamos lá. O que é um riser? Ele é praticamente o build, a parte que energiza a música. Eu já expliquei isso várias vezes, mas é sempre bom retocar. Cadê o meu riser, FM riser? Caralho. Caralho. É FM riser. Esse é o riser. E eu vou explicar como é que ele funciona. Muito fácil. Primeiro, a gente tem uma sine wave com o tom normal. Operador 2 é uma triangle wave com duas oitavas abaixo. E eu modulo as duas, formando o som, esse som aqui. E, como o nosso modulador é um oscilador bem baixo, ele cria um LFO. Ou seja, oscilador de baixa frequ... Oscilador de baixa frequência. E se você assistiu o meu vídeo de FM, que eu já falei que é avançado, você sabe que uma onda triangular, ela causa esse efeito de dois timbres. Quando ela é usada como um LFO. Mas o que eu estou fazendo, na verdade? Eu estou modulando o tom dela. Ou seja, eu estou modulando esse número aqui. E se você lembra, quanto maior o tom, mais rápido ela oscila e o timbre muda. E é isso que eu estou fazendo. O modulador X está aumentando o timbre, aumentando o tom do nosso triângulo. E assim que ele funciona. Beleza? Então, vamos lá. Agora a gente faz o... Pattern. Riser. Vermelho, porque eu gosto de vermelho pro riser. Tem você aqui. Pode ser FM riser, de qualquer jeito. FM riser, vermelho. E se você quiser mudar o som do seu riser, você só faz equalização ou bota um efeito. Qualquer coisa. Mas eu gosto dos risers simples mesmo. Mesmo. Nossa, eu cuspei alguma coisa. Beleza. Não, não. Slide não. Pronto. Eu não sei se faço um slide também. Vamos ver. Não, não é bom. Beleza. Bota ele... Ih, tem que ser o dobro do tamanho. São quatro bases, então mais quatro. Por... Aqui. Agora sim. Agora eu tenho que tacar ele no... Mixer. Eu acho que eu não preciso passar ele pelo sidechain, porque eu não quero que ele fique... Dando... Tipo, abaixando o volume, aumentando. Eu só vou abaixar mesmo é o volume dele normal, assim. Porque senão vai ficar muito feio. Agora a gente vai aqui e cria automação do modulador X. E pronto. Ficou feio. Eu vou tentar fazer diferente. Vou deixar o riser menor. O tamanho original que eu tinha deixado antes e botar ele pra cá. Pra ele dar esse... Esse aumento na música junto com o... Uplift. E eu também preciso abaixar o volume dele aqui, porque fica feio. Então, beleza. Tá aqui a nossa automação de volume. E o que a gente faz é... Baixa. Baixa. Ou seja... Nesse ponto aqui, não vai ter som nenhum. E só vai ter som a partir desse ponto. Pronto. Vou fazer uma automação melhor. Pronto. Ficou bem laser o bagulho. Pronto. Beleza. Agora se é pra isso ser... ...a parte que vai pra drop... A bateria tem que mudar... Legenda por Sônia Ruberti 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 Ah, eu acho que pode ser uma ida brusca mesmo. Vamos ver. Vou botar a bateria normal, os drones que eu estava usando. Eu quero uma brush. Isso, mais fácil. E aí Sabe o que eu estava pensando? Não ficou tão mal. Tipo, essa parte ser a parte principal, tipo o Chorus, a drop no caso, essa é tipo a drop melódica e essa é tipo a drop não melódica. Para quem não sabe, o formato de música EDM é praticamente isso. Primeiro vem a drop zoada, depois vem a drop melódica. Depois vem a drop mais zoada ainda e depois a drop melódica. Ou seja, intro, drop zoada, drop melódica. Aqui seria o interlude, a parte que está no meio da música. Hum, faz sentido. Depois vai ter uma drop melódica e o final. Para mim está ótimo. Para mim está ótimo. Então vamos lá, mudar tudo. Drop A. Troca você. Drop B. Que vai ser maior que a A, né? Beleza. E aqui vai ser o interlude. Beleza. Eu não sei se vou colocar o pad aqui, vamos ver. Melhor não. Eu estou pensando em colocar alguma outra coisa nova no interlúdio. Algo mais harmônico, mais baixo, mais alto. Não sei o que. Vamos ouvir e a gente descobre com alguns experimentos. Vamos experimentos. E aí E aí vamos ver. Vou ver. Vamos ver. Ah, vamos ver. Tchau. Beleza, eu só dei uma mexida no padrão aqui, que vocês já conhecem. E o local EQ pra mudar o formato da minha onda, como eu já falei, isso é como um equalizador paramétrico. Tem aqui, baixo, vai pra alta frequência. Tanto que se eu aumentar aqui a alta frequência. Você pode ver aqui a claridão do bagulho. Beleza. Será que é o stab que eu preciso? Esse bagulho chama stab. É tipo... isso. Um bagulho curto e rápido. É, curto é rápido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tô fazendo aqui, deixando ele mais quadrado. Isso é, como eu já falei, o formato normal. E isso é o formato comitário das harmônicas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, não, não é isso que eu quero, não é um stab, vamos voltar do zero. Talvez eu quero um pad mais limpo, sem o filtro rodando o tempo todo. Então vamos lá, devagar, pra dar o efeito de que ele está de fundo, você bota um eco. Eu acho que o eco do Harmony não vai funcionar, tem que usar o eco dos efeitos, o Reverb 2. Eu não queria deixar o som tão simples assim, cara. Você pode ouvir quando eu boto aqui o... Deixo o som mais grave. Você não consegue notar muito bem quando o som já está todo formado. Quando o som está grave e eu toco duas notas, dá esse efeito de, sei lá, uma distorção, uma interferência. E isso é o Face Cancellation, como eu já tinha explicado. Uma nota não dá nada, uma nota não dá nada. Mas essas duas dão alguma coisa. Porque como eu já falei, tom é igual a velocidade. As duas notas oscilam de forma diferente, uma mais rápida do que a outra. E quando elas se batem, elas se zeram e dá esse efeito. Isso é o Face Cancellation. E ele é mais fácil de perceber quando o som está mais grave, porque ondas graves são mais devagares. Ou seja, elas se batem por mais tempo. Elas ficam zeradas por mais tempo. Se eu for aumentando. Você pode ver que esse efeito passa mais rápido. Aqui você já nem nota mais. É isso mesmo que eu quero fazer. Eu praticamente toquei o que eu quero, como eu quero que fique. Mas é lógico que equalização e dar uma mexida pra ficar certinho. Mas não vai ser hoje. É gente, não vai ser hoje. Já deu tempo, então eu vou tocar a música aqui pra vocês verem como é que ela ficou. Tá indo pra frente, tá indo bastante pra frente. Agora eu já tenho uma ideia do formato da música. Finalmente, era pra eu ter isso desde o começo. Mas eu não tive, porque... Na verdade, esse é o segundo drum and bass que eu faço. O primeiro eu fiz só pra saber como eu faço. No drum and bass. Ou seja, o primeiro eu fiz pra estudar como é que faz o drum and bass pra começar essa série. Porque eu não queria começar no dubstep de novo. Porque eu tava meio desanimado com o dubstep. Na verdade, porque eu estava tentando fazer uma orquestra no dubstep. E eu não conseguia. Não ficava certo. Tinha alguma coisa errada. E eu descobri o que que era. Então agora eu tô animado pra fazer dubstep de novo. Então podem esperar que depois que esse drum and bass estiver pronto. É dubstep. Então vamos lá. 3, 2, 1 e... Go! Go! 5, 2, 1 e... Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti